Se você, assim como eu, é um novo empreendedor e quer saber o que fazer para ganhar uma grana extra, você não pode perder o conteúdo desse vídeo. Olá, meus amigos leais! Meu nome é Thiago Leal e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para ter uma boa grana extra sem precisar sair de casa durante essa pandemia. Hoje, pessoal, infelizmente, devido a essas restrições do coronavírus, estamos impedidos de exercer algumas atividades, mas é hora de exercitar a criatividade e buscar novos meios de conseguirmos ganhar aquele dinheirinho sagrado para cumprir as nossas obrigações no final do mês. Eu tenho uma instabilidade, pois sou um servidor público, mas ainda assim, dinheiro nunca é demais e eu buscando meios, pesquisando, eu descobri um método muito bom e infalível para ganhar uma boa grana e, principalmente, sem se expor, sem precisar sair de casa. O que é que eu faço? Vou mostrar para vocês agora. Isso aqui, pessoal, são dois telefones que eu importei da China. Comprei esses telefones no site da AliExpress. Vou mostrar para vocês hoje o quanto eu paguei nesses telefones, quanto eu paguei de taxa e o quanto eu vou lucrar. E já vamos aproveitar o incêndio para fazer a abertura desses pacotes juntos. Então, vamos lá? Vamos abrir aqui esse primeiro pacote, com a ajuda de uma tesoura. Esse pacote, pessoal, ele levou aproximadamente 20 sergis para chegar no Brasil. Comprei no AliExpress. O pacote chegou muito bem embalado. Uma capa de proteção. E aqui está, ó. Um Redmi Note 9 de 64 GB. Quanto eu paguei nesse telefone? Deixa eu olhar aqui na minha colinha. R$ 894,00. Fui taxado na Receita Federal em R$ 172,00. Então, esse telefone saiu para mim a R$ 1.066,46. A quanto eu vou vender esse telefone? R$ 1.490,00. Qual vai ser meu lucro? R$ 424,00. Então, esse dinheiro, para você ter ele na poupança, obter ele de rendimento na poupança, levaria décadas. Então, em pouco tempo, eu vou ter mais de 50% de retorno em cima de um aparelho telefônico. Então, vamos abrir aqui o outro pacote. Aí, as pessoas me perguntam, ah, mas você não tem receio de falar onde você for? Nem todo mundo tem coragem de investir. Nem todo mundo quer sair da comodidade e cair em campo para ganhar dinheiro. Aqui, pessoal. Um Poco M3, também da Xiaomi. Quanto eu paguei nesse aparelho? R$ 784,00. Fui taxado na Receita Federal em R$ 1.054,00. No total, esse telefone saiu a R$ 938,00. E eu vou vender ele a R$ 1.384,00. Um lucro de praticamente R$ 450,00. Então, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Em dois aparelhos, eu vou lucrar praticamente R$ 900,00. É ou não é uma excelente grana extra? Então, é esse o segredo para fazer uma boa grana extra? É esse o segredo. Eu tenho importado algumas coisas, tanto no site da Shopee, quanto no site da Aliexpress, aproximadamente dois meses. E posso afirmar. É um excelente negócio. E o melhor de tudo. Você não precisa sair da sua casa. Você pode trabalhar no Marketplace do Facebook, pode trabalhar na OLX, pode trabalhar no Instagram, no WhatsApp e nas suas redes de contato. Você geralmente vende a mercadoria e você só sai de casa para entregar a mercadoria na casa do cliente. Você não se expõe e o cliente não se expõe. Então, assim, é uma excelente fonte de renda para quem tem um pouquinho de um capital, um pequeno capital e quer ganhar uma grana extra. Eu mostrei hoje aqui esses dois telefones, mas eu também porto relógios, TV Box, relógio feminino, ring lights, tripé, que nesse período de quarentena, de pandemia, é excelente, que todo mundo está usando muito as redes sociais, professores que estão trabalhando em casa, fazendo videoaulas. Então, pessoal, se você tem um dinheirinho guardado, 100 reais, 200 reais, mil reais, não interessa. Você pode investir em importação que vale muito a pena. E é um negócio garantido. O melhor de tudo. Qualquer problema que acontece com a mercadoria no percurso até chegar na sua casa, a empresa que está encaminhando, ela é responsabilizada. Por exemplo, no site da Shopee, se você comprar e a mercadoria não chegar do jeito que você queria, que você pediu, você pode estar devolvendo e pedindo devolução do dinheiro. Então, pessoal, eu era um cara medroso, acomodado, como eu já falei, eu sou servidor público aqui no município, mas dinheiro não faz mal a ninguém, a gente tem que aprender isso, tem que tirar esse mito que colocaram na nossa cabeça que dinheiro é ruim, dinheiro é muito bom. E para quem gosta de trabalhar com vendas, importação é um excelente negócio. Eu garanto para vocês, entrem nesse negócio que vocês não vão se arrepender. E como eu falei, quando as pessoas me perguntam se eu não tenho medo de expor o que eu faço para ganhar uma grana extra, como eu faço, onde eu compro esses produtos, eu não tenho. Porque eu aprendi que o sol brilha para todos, mas a sombra é só para quem merece. Então, o mundo está aí, quem quiser entrar no negócio, entre. Quem não tiver coragem, continue comprando de mim para me deixar ganhando mais dinheiro ainda, eu vou ficar muito satisfeito e você que não é inscrito, eu peço aí já que já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, me ajude a bater uma meta de mil inscritos e 4 mil horas de visualização, que eu quero ter uma outra fonte de renda, que é o YouTube. Se você também não tem um canal, se você não faz vídeos, aconselho você a fazer, não custa nada, talvez seja até um interferimento para você que está em casa e não fazer nada, comece a postar conteúdo, talvez você é tímido, vai perdendo a vergonha. O importante é estar se movimentando e estar ganhando dinheiro. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, importe, venda e ganhe dinheiro. Tamo junto, não basta ser amigo, tem que ser leal.